Olá meus amores, hoje é um vídeo meus amores, lasanha meus amores. Vocês que são vegetarianos, vocês vão amar, meus amores, essa receita aí. É uma lata de brinjela, gente, brinjela. Se vocês é novo por aqui, se inscreva no canal, meus amores, compartilhe também nas suas redes sociais. Perde o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos vídeos. Quando eu postar o vídeo, vocês serão os primeiros a receber na casa de vocês. Já falei demais? Bora lá para os ingredientes. Aqui está a minha brinjela já, que eu adiantei para cortar. Aqui, meus amores, tem três brinjelas, daquelas pequenas, meus amores. Eu comprei daquelas grandonas não, porque lá não tinha, tá? Aí comprei assim. Aí, meus amores, eu deixei de um dia para o outro, tá? Na água e sal, tá? Para sair aquele margo, né? Da brinjela. Aqui está o meu queijo ralado, tá? Comprei dois saquinhos, mas talvez eu só uso um, tá? Mas vamos ver. E aqui está o meu creme de leite. E, meus amores, eu vou fazer com carne moída, tá? Vou botar lá no fogo. A quantidade, meus amores, vai depender da quantidade de pessoas que tem na casa de vocês. Eu vou fazer pouquinho, porque aqui em casa, só eu que como. Então, eu vou fazer pouco. Meu amor, eu vou começar pelo creme de leite, tá? É, mas, é, vocês em casa, se vocês tiverem o molho, vocês colocam o molho da preferência de vocês. O meu acabou, o extrato de tomate. Aí eu vou botar creme de leite. Vou botar aqui, tá? Agora, meus amores, eu vou botar agora. Amor, eu já fiz aqui, ó. Agora, eu vou botar o queijo, tá, meus amores? Amor, eu vou fazer outra camada aqui de brinjela. Meu amor, agora eu vou botar o queijo ralado, tá, meus amores? Meu amor, aqui eu já terminei aqui, tá? Mas, meus amores, como eu quero, assim, uma cozinha bonitinha, eu vou pincelar com ovo aqui, tá, meus amores? Vou pincelar aqui, ó. Vou pincelar aqui em cima, pra ficar aquela cor bem bonita, né? Meu amor, chegou a grande hora de provar. Meus amores, ficou uma delícia. Faça na casa de vocês, que vocês vão adorar, meus amores. Ficou um sabor maravilhoso. E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.